Oi, eu sou o César Sinício e eu adoro jogos indie. Ah, eu também reclamo muito no Twitter. Eu amo de paixão um jogo chamado But That Was Yesterday, que é um jogo que fala sobre luto, perda e morte através de comandos simples como pôr pra cima, pra trás, pra frente. Só isso. E é muito, muito legal. Tá disponível na internet, é um jogo em flash, dá pra jogar em meia hora, você termina o jogo e é muito profunda a experiência que ele proporciona. Tá, o que diabos tem a ver reclamar no Twitter com games indie? Tem uma discussão interessante que talvez a gente devesse fazer, que é a ideia de uma coisa estar disponível na internet versus uma coisa estar acessível ou ser encontrada na internet. Quando você escreve alguma coisa no Twitter, publica um vídeo ou faz um post no Facebook, isso vai ficar disponível pra todo mundo. Sim, tecnicamente, se tá no modo público, qualquer pessoa do universo pode acessar. Até um ET, até a agência de segurança norte-americana pode acessar os seus dados e etc. Mas a questão é, quem é que vai ter interesse em ler o que você tem pra dizer? Eu já discuto isso há muito tempo e às vezes tive até brigas filosóficas, enfim, debates muito acalorados com as pessoas, porque eu sempre disse que a minha irmã é uma menina que canta muito bem e ela é uma pessoa inteligente e nerd, super legal, e publica vídeos na internet. Estão lá, às vezes, gravados com bastante qualidade. Nem todos, é verdade. Mas tem outras meninas, sei lá, tipo a Malu Magalhães, que eu não admiro, não gosto muito, e que tem um grau de visualização gigantesco. Diziam as pessoas, quando a gente estava no debate, que, na verdade, é porque está mais bem produzido o conteúdo da Malu Magalhães do que o da minha irmã. Mas eu não sei se é só isso que garante que a visibilidade aconteça. Veja, aqui é uma questão só de gosto pessoal, tá? Malu Magalhães versus minha irmã é apenas uma brincadeira e tem a ver com gosto pessoal. Mas o que acabou provocando foi uma discussão a respeito do quê? O que está na internet, não necessariamente, as pessoas vão acessar. De repente, eu postei um vídeo com um conteúdo super interessante que, às vezes, até você ia achar legal, mas ninguém vai procurar. Ninguém vai escrever assim, César Sinício falando sobre... Sei lá, coisa que você gosta. Então, é uma coisa interessante essa ideia e que a gente raramente para para pensar. O meu ex-maluco, que queimou meus livros e que está lá nos vídeos do cabine, que você pode dar uma olhada, achava que tudo que era postado na timeline de uma pessoa ficava disponível para todas as pessoas que ela tinha como amigo. Mas acontece que o Facebook tem filtros que fazem com que algumas coisas apareçam e outras não. Tá, e os jogos indie? O que eles têm a ver com isso? Bom, eles têm a ver com isso o fato de que jogos indie são produções independentes, normalmente, de programadores muito dedicados, empenhados. Às vezes, tem fria sonora muito bacana, tem uma mecânica de jogo completamente diferente do que você está acostumado. E esses jogos, eles vão aparecer só para quem for atrás, só para quem é do universo de games indie. Então, eu tenho o Gabriel, que é meu amigo, que curte isso. Então, ele vive procurando e indicando esse tipo de jogo. Às vezes, vai aparecer um jogo indie lá na Steam, tipo Emily is Away, que está lá disponível, e que é um jogo em que você faz um bate-papo com uma garota nos moldes do antigo Messenger, e você vai escolhendo o que você quer falar, e é basicamente isso que acontece no jogo. Esse é um tipo de coisa que a maioria dos gamers não procura. Eu acho muito legal esses jogos que têm narrativas possíveis, e principalmente diversos finais e tudo mais, e por isso, o Gabriel me indicou e eu joguei e fiquei fascinado. Adoro esses jogos, mas eles só vão aparecer para mim porque eu procuro. E isso é muito maluco, porque tem muito a ver com essa questão da disponibilidade das coisas. Então, assim, esse jogo está em algum lugar? Está. Vocês já ouviram falar, por exemplo, do projeto do Ocarina of Time 2D, que é o jogo Ocarina of Time do Zelda, é transcrito para 2D, e ele está sendo produzido por uma equipe independente, é muito bacana o trabalho que eles estão fazendo. Mas a gente só fica sabendo dessas coisas se a gente vai atrás, se a gente está num certo nicho. E isso é muito maluco, e é importante a gente parar para refletir, porque às vezes a gente tem a sensação de que postar na internet é o suficiente. Acho até engraçado, às vezes, quando as pessoas que têm um blog, ou um vlog, e eu mesmo me sinto esquisito quando eu falo, assim, vocês, como se eu soubesse, ou como se fosse o mundo inteiro, quando, na verdade, eu sei que é, tipo, umas 100, 200 pessoas que eu conheço pessoalmente. Quando o canal é menor, ainda tem, sei lá, 15, 20 visualizações, você sabe nominalmente quem foi que viu. E talvez seja legal a gente admitir isso, não é? Tipo, ah, então, quer dizer que você está chamando esses canais de loser? Não, de jeito nenhum. Mas é legal a gente admitir isso, e parar de achar que a gente está fazendo um conteúdo para um bilhão de pessoas, entender que a gente está fazendo um conteúdo para os nossos amigos, e aí produzir conteúdo que vai tanto te dar prazer de fazer, quanto vai ser acessado, porque, afinal de contas, ninguém faz as coisas para não ser consumida. Aliás, eu vou falar sobre isso no vídeo de sexta-feira, agora, lá do Cabrinho Literário, e dar uma olhada para conferir sobre essa coisa do consumo versus produção de conteúdo na internet. E você? Curte games indie? Tem alguma coisa diferente que você já jogou e que você gostaria que todo mundo acessasse, mas, de repente, é um jogo super obscuro, que ninguém conhece? Você conhece alguma coisa assim? Gostaria de compartilhar? E o que você acha a respeito dessa coisa da gente achar que o conteúdo que a gente produz está disponível para todo mundo? Você sente que é uma bobeira minha eu estar falando isso e que a gente deve produzir pensando grande? Ou você sente que, talvez, pensar pequeno e levar em consideração essas pessoas e valorizar essas pessoas pouquinhas que te acessam é um caminho mais interessante? Como é que você vê isso? Comenta aqui embaixo, vamos discutir um pouquinho. Aqui no meu canal sempre vai ter um pouco de nerdice, filosofia e uma mistura dessas coisas quando for possível. Our whole universe was in a hot dance state and nearly 14 million years ago expansion started. Wait a minute.